Olá pessoal, nós estamos encerrando a semana especial com o periódico Estudos de Psicologia Campinas. Espero que vocês tenham desfrutado dos nossos artigos, que vocês tenham conhecido um pouco das nossas preocupações. Como eu já tinha mencionado antes, esses são apenas alguns dos artigos mais recentes que pudemos colocar devido ao limite de espaço, mas temos uma contribuição vasta dos mais diferentes pesquisadores nacionais e internacionais. Também eu tinha comentado com vocês que é importante que vocês conheçam na nossa página que está no Ancielo algumas das nossas produções. Nós temos esse corpo editorial bastante qualificado, tanto nacional como internacional. Nós somos uma revista qualificada e por isso nós estamos cada vez mais preocupados em trazer questões sobre o nosso impacto social e a contribuição que a psicologia tem sobre as questões da sociedade. Mas reconhecemos, nós temos ainda diversos desafios. O desafio é justamente esse, um dos desafios é justamente esse, conseguir maior internacionalização da revista. Nós queremos não só sermos lidos no país, como já mencionei, quales a um, mas também chegamos cada vez mais em nível internacional. Precisamos de chamar mais autores para a nossa revista, precisamos de ser mais lidos internacionalmente. O nosso impacto aqui nos corpos são muito bons, mas queremos aumentar cada vez mais. Temos também um problema de chegar às mídias sociais. Os nossos pesquisadores não são acostumados a colocar, a divulgar seus trabalhos nas mídias sociais. Então, essa semana especial da Cielo tem ajudado os periódicos a chegarem mais às mídias sociais. É um trabalho muito importante. Outro trabalho importante que a Cielo tem ajudado, os periódicos, é sobre os pré-prints, que agora a gente vai poder divulgar um pouco dos trabalhos antes deles serem formatados, revisados e saírem na revista. Então, esse é um trabalho importante que, através da Cielo, os periódicos e, mais especificamente, estudo de psicologia em Campinas, a gente pretende chegar mais à sociedade. Bom, finalmente, quero agradecer a todos que puderam participar dessa semana, convidando que mandem seus trabalhos também, que leiam os nossos trabalhos e divulguem, porque nós temos essa missão. Nós temos a missão de, cada vez mais, fazer o avanço científico da área e temos a missão também de contribuir para a reflexão dos problemas sociais, para a compreensão dos nossos problemas sociais. Obrigada.